O Bulldog francês, também conhecido como o Bolledog francês, é uma raça de cães pequenos, robustos e de temperamento amigável. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre eles. Origens e apesar do nome, o Bulldog francês tem suas raízes na Inglaterra, onde descendem de cães Bulldogs. Durante a Revolução Industrial, muitos trabalhadores ingleses migraram para a França, levando seus Bulldogs consigo. Lá, esses cães foram cruzados com raças locais, resultando no que conhecemos hoje como Bulldog francês. Aparência, os Bulldogs franceses são cães compactos, musculosos e de constituição forte. Eles têm uma cabeça grande e quadrada, orelhas grandes e eretas, e um focinho curto e achatado. Suas características faciais peculiares incluem rugas pronunciadas e olhos expressivos. São cães de pequeno porte, geralmente pesando entre 8 e 14 quilos. Pelagem, a pelagem do Bulldog francês é curta, lisa e brilhante. Eles vêm em uma variedade de cores, incluindo fulvo, tigrado, creme, branco e uma combinação dessas cores. Temperamento, os Bulldogs franceses são conhecidos por seu temperamento afetuoso, gentil e sociável. Eles são cães leais e amorosos, que geralmente se dão bem com crianças e outros animais de estimação. No entanto, eles podem ser teimosos em certas ocasiões, o que pode dificultar o treinamento. Necessidades de exercício Embora sejam cães pequenos, os Bulldogs franceses ainda precisam de exercício regular para se manterem saudáveis. Caminhadas curtas, brincadeiras dentro de casa e sessões de jogo no quintal são suficientes para atender às suas necessidades de exercício. Cuidados com a saúde Indevido ao seu focinho curto, os Bulldogs franceses podem ser propensos a problemas respiratórios, especialmente em climas quentes. Eles também podem ter problemas de pele, displasia do quadril e problemas oculares, então é importante que sejam feitos exames de saúde regulares pelo veterinário. Longevidade A expectativa de vida média de um Bulldog francês é de cerca de 10 a 12 anos, mas isso pode variar dependendo dos cuidados gerais e genética individual de cada cão. Popularidade Os Bulldogs franceses ganharam imensa popularidade ao longo dos anos devido à sua personalidade encantadora e sua natureza compacta, tornando-os uma escolha popular entre os proprietários de cães em áreas urbanas. Como qualquer raça de cão, é importante considerar cuidadosamente se o Bulldog francês é o cão certo para o seu estilo de vida antes de decidir adotar um.